Amigo Gonçalense, eu quero agradecer a Deus, a minha família, a minha incansável equipe e a todos vocês que confiaram em mim. Chegamos no segundo turno, em primeiro lugar, começamos a caminhada para a mudança de verdade e vamos trabalhar juntos para cuidar da nossa cidade. Aqui nasci, criei minha família, daqui nunca saí. Eu quero retribuir tudo o que o Sr. Gonçalo me deu. Essa aqui é a minha família, graças a Deus. Tenho uma filha maravilhosa, linda e um filho também lindo. Eu tenho muito orgulho de ser filho do Zé Luiz, não é isso, né? Minha cara é metade, o outro ladozinho da maçã. E meu pai tem um coração que às vezes eu acho que é até bom demais. Então eu acredito que ele como prefeito irá surpreender muita gente. Essa coisa dele, nos postos que ele atende, foi um motivo principal do que eu queria ser médico. O que eu acho que é mais importante na nossa vida é a família. Ah, essa aqui é a mãe do Dr. Zé Luiz. É mesmo? Se hoje eu sou médico, agradeço muito, agradeço muito a meu pai e a minha mãe, porque eles fizeram tudo para me ajudar. Comecei a trabalhar cedo como acadêmico naquela época e no segundo ano da medicina, eu trabalhava como acadêmico em várias casas de saúde, entendeu? Para poder ajudar a manter o meu estudo. A origem da família Nancy, ela veio da Calábria. O meu avô, Zé Maria, ele, junto com a minha avó, num momento histórico em que a Itália vivia uma crise alimentar efetiva, vieram no navio junto com o irmão mais velho do meu avô, o Ângelo. E eles realmente foram pioneiros aqui nessa região de São Gonçalo e Itaboraí, nessa indústria de olarias. E a nossa família foi crescendo, foi gostando de São Gonçalo. Nós ficamos aqui, fomos construindo dentro de São Gonçalo, meu avô, meu bisavô. O meu pai e o mais novo, Rafael, se formaram em médicos, né? E o papai acabou engredando pela carreira política. E o papai foi o grande inspirador de Zé. Zé sempre teve o perfil de cuidador. Zé sempre foi, desde menino, um personagem que integrava as pessoas. A mãe fala que antes, quando ele era pequeno, os brinquedos dele eram sempre de ambulância. Eu fui morar ao lado da casa do Zé Luiz, quando eu tinha em torno de 10 anos de idade. Era jogando bola de gol, de peão, de jogo de botão. Aquelas festas de aniversário, quando tinha uns 15 anos que existia o baile de formatura, nós participávamos. Eram chamados. Se não for a turma de Zé, não vai ter aniversário. Ele é um sinônimo de simplicidade, de honestidade. Amizade. Um grande amigo. Muito antes de se pensar em se lançar na carreira política, ele já trabalhava com a gente no hospital. O que que Zé Luiz tem que os outros não têm? Dignidade. Franqueza. Ele promete, ele faz. Perdi mãe e filho no mesmo dia. Chegou lá no sepultamento, me deu aqui, toma. Zé Luiz mandou pra te ajudar. Muito obrigado, minha mãe. Muito obrigado, meu filho. Eu tenho certeza que meu pai ficou muito feliz em saber. Quando me formei, ele sempre falava. Graças a Deus, eu formei meu filho. E eu tenho certeza, com todo o conhecimento que ele tem de São Gonçalo, com tudo que ele já fez por São Gonçalo, tanto na medicina, quanto na política, não tenho a menor dúvida que ele vai ser o melhor prefeito que essa cidade já teve. São Gonçalo merece isso, com certeza. Merece. Alô, meu amigo. Tudo bom aí? Tudo tranquilidade? Há dois anos atrás, eu sofri um infarto, sem um dinheiro. Então, que eu conheci o nosso candidato a prefeito, o doutor Luiz Lança, é, graças a ele. Graças a Deus, eu consegui o meu cateterismo, sem pagar nada. Dois filhos, dois netinhos, um casal de netos, né? Mas é isso aí, eu tive mais uma oportunidade. Se eu fosse, já não estaria contente no lugar que eu estivesse agora. Eu quero curtir muito os meus netinhos, e minha família principalmente, e os amigos, que me ajudaram muito também. Ah, Deus do céu, com licença. Essa política tem que mudar, e vai ser ele que vai mudar isso aí. Vai ser o nosso prefeito. Doutor Lança, é um cara muito querido por nós aqui de Itaúna. Eu conheço ele já há muitas décadas. E eu, se depender de mim, todo o meu voto será assento dele. Lança tem São Gonçalo no coração. Uma cidade que já foi importante, abrigou indústrias, polos, mas hoje não é mais a mesma. São Gonçalo precisa e pode ser melhor, e merece um prefeito apaixonado, que se dedique para valer. Depois de cinco mandatos como vereador, dois como deputado estadual, com muitos projetos que beneficiaram os gonçalenses, e trabalhando incansavelmente como médico há mais de 40 anos, Nancy hoje está preparado para enfrentar o maior desafio de sua vida. Como prefeito, vai cuidar da saúde, da educação, melhorar a segurança e resgatar a autoestima do gonçalense. Com carinho e dedicação, São Gonçalo vai ser uma grande cidade. Sou médico há mais de 40 anos, e sei que São Gonçalo pode ter uma saúde mais humana. Na nossa gestão, teremos atendimentos, remédios e exames para todos. A minha experiência mostra que o melhor caminho é a prevenção. Nancy vai promover a valorização dos profissionais da saúde, capacitando e dando estrutura nos locais de trabalho. Então a reclamação é essa, a falta de estrutura, a falta de atendimento com o povo. Precisava muito de consultórios e mais médicos para a população. Eu vou botar no Nancy, e sair a minha família toda vai botar, porque a gente precisa, entendeu, de um médico lá dentro, entendeu, que se preocupe com a população. Nancy vai trabalhar para reconstruir as unidades de pronto atendimento médico do Alcântara, Coelho e Neves, e também os coros de saúde de Washington Luiz, Jorge Teixeira de Lima, Hélio Cruz e Rio do Ouro. Vai criar um centro de diagnóstico com tomografia, ressonância, endoscopia e outros serviços. Tudo isso para cuidar da saúde do povo de São Gonçalo. Nancy trouxe a saúde para dentro da casa das famílias gonçalenses. Em 2000, participou da implantação do programa Estratégia da Saúde da Família. Eu acho uma excelente essa ideia, porque eu não preciso deslocar aqui para ir lá, para procurar médico, eu pego a agenda, eu já sei o dia certo, a hora certa de um médico. Esse serviço é fundamental, porque muita gente não tem como se deslocar da residência, quem tem pessoas de idade, por quê? Eles vêm até a sua residência, marcam a consulta, às vezes, quando é necessário, quando a pessoa não pode se deslocar, tiram sangue, fazem exame, trazem resultado para você. Nem sempre a gente tem o tempo e condições para ir para lugares longe, né? O programa é considerado uma das principais estratégias de reorganização da saúde, atuando sempre na promoção da saúde, prevenção de doenças e reabilitação. E como prefeito, Nancy vai ampliar o programa e cuidar de muito mais famílias gonçalenses. Muita gente vai ser beneficiada. Voto e apoio, votou Luiz Nance. De três na cabeça. São Gonçalo! Bora mudar? Bora mudar! Na saúde, na educação, na segurança, tudo com desenvoltura. E esse é o estado, prefeitura. Vamos juntos, São Gonçalo! Hoje começa o segundo turno da eleição que vai mudar a nossa cidade. Eu trouxe aqui um pouco da minha história e da minha experiência. Todos os dias vou apresentar as minhas propostas para cuidar das pessoas, da segurança, da saúde, da educação. Cuidar de São Gonçalo! Quero devolver para a nossa cidade tudo o que ela me deu. Minha formação como homem, como pai de família, como médico. Vamos juntos cuidar de nossa cidade. Por uma São Gonçalo mais segura e humana. Vote 23! Isso aqui faz parte da minha vida, né? É a famosa Avenida Lodial, Campo do Segue. O lugar que nasci, que cresci, que eu amo. Senhor Armando, tá bonita essa horta, hein? Tá bonita, hein? Aqui foi a minha primeira casa, né? Que Deus me abençoou. Que Deus me abençoou. Eu fiz aqui na época, eu lembro quando eu estava aterrando isso aqui, as pessoas falavam, você é louco, quase um metro acima da rua. Mas é porque eu já tinha morado ali, quase 30 anos dentro do Valão, então tinha um medo de enchente que me tremia todo, né? Aí daqui a gente acabei vendo a enchente do outro lado ali, e às vezes as pessoas ali que ficavam na parte de baixo, né? Na hora da enchente, Joãozinho, a gente chamava e se abrigava aqui em casa aqui, né? Quando eu estava grávida dele, às vezes eu andando assim, que eu andava muito, aí vinha a pessoa, ai gente, que barriga linda, quando esse neném nasceu, você me dá pra mim? Pedia. Eu dormia numa esteira, só que quando ele estava pra nascer, a vizinha me deu um sofá, aquele de abrir e fechar, né? Aí como tinha muito mosquito, o que que eu fazia? Na cumieira eu amarrava um barbante, na ponta amarrava uma fraldinha, aí ele dormia assim, botava aquela fraldinha no rosto dele pro mosquito não picar ele de noite, né? Aí foi, aí eu olhava pro meu filho, ai meu Deus, será que eu vou conseguir dar roupa de homenzinho pra ele? Porque o primeiro short do meu filho foi uma brusa de manganinha, sabe? Que eu tirei, aí cozi de um lado, costurei do outro, aquela foi a primeira roupa dele de homenzinho, que eu achei que era um short, mas parecia mais uma calça. Muitas das vezes a mãe dele não tinha em casa, até mesmo o que dava pros filhos, né? E ela vinha até a gente, procurava a gente, entendeu? Então a gente fornecia, a gente podia ajudar. De Jorge nunca abriu a boca pra reclamar, nunca. Tem histórias assim, das vezes o da prima, que ele é pequeno, ele sempre soube aceitar, né? De alguma forma, mas nunca reclamou. De Jorge até hoje ele não se lamenta, né? Uma dificuldade ou outra ele nunca reclama, ele sempre agradece. Sempre agradece, ele vai ficar melhor, vai melhorar, mas assim, sempre não vê De Jorge se lamentando, reclamando, né? De alguma coisa. Aqui é o campo do cegue, né? Onde eu tive a minha infância na bola de gude, na cafifa, no peão. Eu fui uma criança, independente das dificuldades, mas muito feliz, porque eu fui moleque mesmo, né? De Jorge é um vencedor nato, porque assim, Deus quando escolheu as situações na vida dele, Eu já vi, minha irmã catava caco de vidro de manhã, pra poder comprar leite pra De Jorge. Eu não tinha como arrumar dinheiro pra eu botar comida, pagar aluguel, pagar luz, pra eles, né? Aí, conclusão, comecei a vender salgado. Aí, vendi salgado, eu fiquei um ano vendendo salgadinho. Botava ele pra vender os salgados, mas ele não gostava muito, porque ele sempre foi muito tímido. A gente levava a volta direto, e a mãe dele pensava que a gente comia o salgado. Tia Vera, tá aí? Vou aí, tá? Vou aí já. Eu encontrei todo mundo lá na igreja. Na igreja, né, meu querido? E aí, filhão, filhão. Aqui, vai lá dentro, fala com o seu amigo, que o seu amigo disse que vai botar, ele vai ter, porque Deus tem que ganhar. Então vai lá, vai lá, puxa a sacra. Nunca teve vergonha de ser quem ele é, nunca escondeu suas origens, né? Começou, vendia salgado com a mãe, vendia picolé na praia, ajudava a mãe, né? Era o filho que sempre ajudou a mãe a empurrar o carrinho pra vender. Mas nessa, é, vendas de salgado, né, eu fui trabalhar numa porta de uma retífica, né? Então ali, ele arrumou o primeiro emprego dele de carteira assinada, ele saiu dali um profissional, ele saiu dali já com a carteira dele de motorista, aí ele montou uma retífica, mas ele não tinha lugar pra botar as pecinhas dele. Então ele saia daqui, todo sujo de graça, com aqueles cabeçotes nas costas, né? Ia pra Jardim Catarina, chegava lá, fazia o trabalhinho dele. Aí ele arrumou um emprego na Kodak. Ele é um cara tão bom, que pra onde ele ia, levava os amigos. Pô, ele foi, aí começou a trabalhar na moto, ele levou esse Kiko pra trabalhar com ele. Aí levou os outros colegas todos nossos lá pra trabalhar na moto junto com ele. E ele estava começando, estava duas semanas nessa, na Kodak, ali no Barreto. Ele, mãe, mãe, comprei um barraquinho pra senhora. Mãe, mas é um barraquinho todo caindo, os pedaços mesmo. Mas você vai ter que ficar sem sua televisão, sem sua máquina de lavar, sem seu móvel de quarto. Que era novinho, ainda estava pagando. Eu falo assim, meu filho, eu fico sem nada, mas eu quero sair do aluguel. Tia Maria? Tia Velhinha? Tem comida? Café? Tem comida? Tem café? Tudo bom? Ai, Deus, te abençoe, tia. Tanto tempo, hein? Deus, te abençoe, né? É, isso aí. Meu, seu filho agora tá voando em São Gonçalo, né? Pra ser prefeito da cidade, né? É, tá importante, tomara, né? Tia, aqui tem uma história muito importante na minha vida, né? É, é mesmo. Aqui tem as filhas que já se casaram e se mudaram, a Carla e a Kátia, né? Nós estamos sozinhos. Muitos churrasquinhos de gato aqui, né, tia? Muitos churrasquinhos de gato aqui naquele canto ali, ó. Obrigado, tia, obrigado por tudo, tá? Obrigado você, que tá. Aqui são praticamente, eu tenho um monte de mãe aqui dentro, né? Porque... É, Natal também, Natal fazia assim, né? Vinha na casa de um pouquinho, ia na casa de outro um pouquinho. Aí comia um negocinho, comia outro negocinho, dava um beijinho e ia passando. E normalmente ainda gava um presentinho, né? A senhora acredita que eu vou ser um bom prefeito? Tenho, eu confio em você. Essa aqui, ó, essa aqui é chama quem? Vai ser cobrada. Isso aí. O De Jorge, ele organizava, chamava pessoal, a gente, quando a gente tinha um grupo já, a gente, cada um, interava, tava um quilinho de arroz, um quilinho de feijão, um quilinho de açúcar, aí fazia uma cesta básica. Todo mês a gente fazia uma cesta básica e levava pra uma pessoa lá na área mesmo, que não tinha condição. Eu sempre fazia isso, sempre. Todo mês a gente fazia isso. Então, era todo domingo a gente interava. Pegava, interava, afinal do mês fazia quatro, cinco cestas, intervia, levar nas casas das pessoas mais pobres, na nossa área mesmo, ajudava. Aqui agora é a casa da minha mãe. Minha mãezinha que eu tanto amo. Que faz um cafezinho maravilhoso. E o bolo também, né? Café sem bolo não rola, né? Mas o bolo da minha mãe é show. O De Jorge é uma pessoa que veio, ele veio do povo. Então, não tem como alguém que venha do povo não saber o que o povo precisa. Ele sabe o quanto que a população precisa disso, porque ele veio de baixo. Agora, uma pessoa que está em cima, ela nunca vai pensar nisso, porque ela nunca passou o que De Jorge e Patrícia passou. Ela nunca sofreu o que ele sofreu. Nós o conhecemos há cinco anos. Eu pude ver que realmente Deus fez uma obra grande na vida dele, porque o amor ao próximo é o segundo mandamento do Senhor. E com certeza isso a gente vê no De Jorge. E eu sonho com uma cidade melhor, uma cidade mais segura, uma cidade mais justa, com políticos mais honestos. E com certeza, De Jorge, pra mim, hoje é esse o nome. O povo vai ter oportunidade de lidar com uma pessoa humilde, que tem garra e que tem vontade de fazer as coisas, porque gosta de fazer. Ele gosta de fazer o bem. Fazer isso é um... É grande, é grandioso demais, porque ele, podendo realizar as coisas dessas pessoas aqui, é isso que faz ele feliz. Então, o De Jorge vai ser um bom prefeito, sim. Vai ser ótimo, vai ser um bom, não. Vai ser ótimo, prefeito. Com certeza, eu assino embaixo. Entendeu? Sou suspeita de falar isso, mas é verdade. É muito bom, né? A gente saber e ter o privilégio, né? De ter uma pessoa, né? Hoje, assim, eu me sinto orgulhosa, ser privilegiada de estar ao lado dele, né? De ter uma pessoa que é tão fantástica dessa forma. Quero agradecer a todos vocês que acreditaram em nosso projeto de renovação e nos colocaram no segundo turno. Ainda temos um árduo caminho pela frente, mas acredito que com muita fé e muita garra iremos renovar São Gonçalo. Seu número é 10 É o nosso perfeito E nosso amigo Renovação é 10 De Jorge Patrício é 10